Olha, ontem mostramos como a tecnologia auxilia baianos com deficiência visual a terem mais autonomia e independência. Professores e alunos cegos da Rede Municipal de Educação de Salvador receberam óculos inteligentes que traduzem o que está sendo mostrado. Para muitos foi a oportunidade e emocionante de escutar um texto escrito ou ouvir a descrição de um rosto familiar. Enzo tem 7 anos de idade e é aluno da Rede Municipal de Ensino. Na manhã desta quinta-feira, ele recebeu um presente especial, um dispositivo tecnológico voltado para deficientes visuais. Toda a terapia é dos seus cegos, aula em braille, oftalmologista. Então, sim, isso tem que agradecer. Além de ler textos que vão ajudar Enzo a estudar, o aparelho também faz reconhecimento facial. Toda vez que ele direcionava o rosto para Fernanda, Enzo sorria ao ouvir a palavra mãe. E ela, claro, se emocionava. Nada proíbe de ele viver, né? Então, sim, só tenho que agradecer. O Orkama AI é esse aparelhinho que fica acoplado à armação do óculos. Ele utiliza tecnologia de inteligência artificial e não precisa nem de Wi-Fi nem de 3G. Ou seja, funciona mesmo sem internet. Possibilitando essas crianças mais inclusão. Possibilitando que essas crianças possam ter o sonho de passar no vestibular, no Enem, de poder seguir uma profissão a partir do momento que vão poder, durante todo o seu período escolar, ter o direito, o acesso ao aprendizado. O dispositivo tem um sensor ótico avançado, que captura imagens e repassa as informações por um pequeno alto-falante próximo ao ouvido. Cada aparelho como este custa, em média, 15 mil reais. A gente tem uma estratégia voltada para a própria rede, 100% dos alunos sendo atendidos. São 31 alunos cegos. Também os professores participando dessa iniciativa. Temos 13 professores cegos, ambos, esse grupo completo, todos serão contemplados. Em breve, outros alunos estarão empolgados, assim como o Enzo. O que é que você achou dessa novidade? Você gostou? Gostei!